Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Recentemente eu fiz um vídeo aqui mesmo falando sobre os quadrinhos que eu irei continuar Os mangás na verdade que eu irei continuar comprando em 2021 Alguns mangás da editora Panini, JBC, alguns da New Pop também Porém tem algumas obras que eu não vou comprar mais, que eu dropei Muitas pessoas perguntaram quais são essas obras e eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Alguns mangás que eu dropei, que eu não vou continuar mais nesse ano E provavelmente nos anos seguintes também Bom pessoal, como eu já mencionei, neste vídeo eu irei mostrar algumas coleções Alguns mangás que eu não vou continuar a comprar, a colecionar No final desse vídeo eu gostaria muito que vocês comentassem Quais são os mangás que vocês vão continuar comprando, colecionando E quais os mangás que vocês vão dropar, que vocês não irão continuar E o primeiro mangá que eu separei aqui, que eu dropei na verdade É Gigant, que é o mangá da editora Panini Desenhado pelo mestre Hiroya Oku O mesmo mangacá por trás das obras Gantz e no Yashiki Sou muito fã de ambos os mangás Eu curti até esse primeiro volume, mas não ao ponto de continuar com a série Por conta desses ajustes e reajustes de preços, valores, tudo muito caro Eu achei que não valia a pena continuar com a série, já que eu tenho outras prioridades Mas, se eu tivesse uma graninha sobrando, com certeza eu iria continuar com esta série Talvez, se aparecer uma grande promoção aí, eu pegue os demais volumes Já que não vai ser uma obra muito longa, né? Outro mangá que eu tive que dropar, mesmo não querendo dropar É Pratinal End, que é o mangá da editora JBC E é um mangá que tem o roteiro do Tsugumi Oba e a arte do Takei Shobata Os mesmos artistas mangakás por trás de Bakuman e Death Note Duas obras que eu sou muito fã Porém, essa obra eu tive que parar por conta das outras prioridades E por conta dos valores também Eu coloquei na balança e pensei Putz, vou ter que parar com essa obra, senão eu não vou conseguir dar conta das minhas outras prioridades Dos outros quadrinhos que eu gosto muito Mas, esta é uma daquelas obras, um daqueles mangás que futuramente se aparecer a um bom preço Com certeza eu irei comprar Bom, eu separei aqui outro mangá da editora JBC E desta vez é EDI Zero O mangá do Hiro Mashima, o mesmo artista por trás de Fire and Tail, Heavy Master Eu curto muito essas obras, mas eu não gostei de Eden Zero Sério, eu achei o mangá muito mais do mesmo, assim, bem repetitivo Eu acho que o Hiro Mashima, não vou dizer que ele perdeu a mão Mas ele utiliza da mesma ideia de outros títulos Ele pega alguns personagens, assim, que são bem parecidos Só troca roupa dos personagens e joga em um universo que eu não achei tão interessante assim Eu gostaria muito que vocês comentassem, por exemplo, se vocês curtiram Eden Zero Eu peguei apenas a primeira edição e parei por aqui mesmo Boruto Eu comprei esse primeiro volume, comecei a assistir a animação e não curti E parei nesse primeiro volume mesmo Não gostei mesmo dessa série, pessoal Não tenho nem muito o que dizer porque eu não curti E também comprei Rock Lee, A Primavera da Juventude São oito edições, se eu não me engano, mas eu parei na quarta edição É um mangá de comédia, focado na comédia, mas não me pegou também Parei no quarto volume e provavelmente eu não irei comprar e vou vender essas edições E por último aqui, porém não menos importante Eu separei Jagan, mais um quadrinho da editora Panini E eu parei de comprar esse mangá por dois motivos Eu gostei da história até, mas eu achei muito parecido com Parasite, da editora JBC Tem um prot muito parecido assim, se não for uma cópia Então eu parei de comprar por esse motivo Já que eu tenho uma obra tão boa quanto Prefiri ficar com aquela, né? E assim, galera, para a qualidade também Esse primeiro volume aqui Olha isso, o barulho que faz Tem uma qualidade muito ruim E eu falei, não vou continuar comprando essa série Pagando um alto valor em um quadrinho Que não apresenta uma qualidade compatível com o valor E também por não ser uma prioridade na minha coleção Então foram esses mangás que eu parei de comprar, que eu dropei Comentem aí, pessoal, quais mangás vocês droparam esse ano Ou já há algum tempo Bom, pessoal, é isto Mais um vídeo que chega ao fim Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo Mostrando algumas edições que eu parei de comprar Que eu dropei Curte, compartilhe, se inscreva Não deixe de comentar Deixe o seu comentário, a sua opinião Quais títulos vocês irão continuar Quais títulos vocês irão dropar Vão parar de comprar E é isso aí Até o próximo vídeo Um abraço Fui